Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Psicopatologia. Eu sou o professor Gustavo e hoje nós vamos falar sobre a semiologia da atenção e as suas alterações. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Nós vamos falar sobre definições básicas da atenção. Vamos falar um pouco no item 2 sobre conceitos básicos ou contribuições da psicologia ao campo da atenção. Em seguida, no item 3, nós vamos falar sobre a teoria contemporânea da neuropsicologia acerca do processo de atenção, acerca da função da atenção. Em seguida, no item 4, nós vamos falar das alterações da atenção que possivelmente indiquem quadros psicopatológicos ou quadros de alterações significativas da atenção. No item 5, a gente vai então exemplificar um pouco dessas alterações com quadros clínicos neuropsicológicos, neuropsiquiátricos e também quadros de transtornos mentais. Ou seja, no item 5, a gente vai exemplificar como que as alterações da atenção podem se manifestar em quadros neurológicos e quadros de transtornos mentais. E no item 6, a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas de avaliação da atenção. Vamos começar então com o item 1, que são as definições básicas da função da atenção. Ora, a atenção é, na verdade, a direção do foco da nossa consciência. Na semana passada, vocês já devem ter visto a aula sobre a consciência e as suas alterações. Quem ainda não assistiu essa aula, eu recomendo que assista porque ela está diretamente relacionada ao tema da atenção. Então, as funções da atenção e consciência são funções intimamente ligadas. Para que a atenção funcione adequadamente, a consciência também precisa estar funcionando adequadamente. Portanto, nós podemos afirmar que a atenção é o estado de concentração da nossa atividade mental consciente sobre um determinado objeto. Podemos também afirmar que a atenção é todo o conjunto de processos psicológicos que torna o ser humano capaz de selecionar, filtrar e organizar as informações, os estímulos à sua volta, em unidades controláveis e significativas. Portanto, o que parece algo básico manter a atenção, prestar a atenção, na realidade é um processo bastante complexo que envolve uma gama, um conjunto de muitos fatores. Observe, então, para que a atenção funcione adequadamente, é necessário que haja atividade consciente e capacidade de focalização. Também é necessário que a atenção não só possa ser focalizada, mas ela possa ser sustentada, mas que o indivíduo não esteja desatento ao que está à sua volta. Ou seja, embora a atenção sustentada seja importante, também é necessário uma condição de vigilância. A atenção precisa, então, ser seletiva, mas ela também precisa ser capaz de alternar o foco para outros eventos importantes que, porventura, possam ocorrer naquela situação na qual o sujeito está inserido. Bom, tendo isso em vista, vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos relacionados à atenção. A atenção pode ser compreendida em diversos aspectos, como vocês podem observar nessa tela. Ela pode ser observada quanto à sua natureza, quanto à sua direção, amplitude e quanto às suas qualidades. Vamos começar falando sobre a natureza da atenção, que pode ser voluntária ou espontânea. A atenção voluntária é aquela na qual exige-se do sujeito, do indivíduo, uma certa dose de concentração ativa, de esforço intencional em se manter atento. Então, observe aquela, por exemplo, aquela aula que traz conteúdos muito técnicos e que não interessa a você. E a sua propensão é de ficar desatento a essa aula, mas você precisa acompanhar o raciocínio do professor. Então, você se concentra ativamente para não se desligar daquele assunto, para que você possa compreender aquela aula. Isso requer atenção voluntária. Por outro lado, a atenção espontânea é aquela que ocorre momentaneamente, incidentalmente, quando você está relaxado. Então, você pode, por exemplo, estar passeando por uma calçada, vendo vitrines, por exemplo, no shopping ou na rua, e algo, algum produto, alguma promoção, algo ocorre, estimula você sensorialmente, a sua visão, a sua audição, você escuta, vê alguma coisa interessante, e aí a sua atenção vai dirigida para aquele estímulo. Então, essa seria uma atenção espontaneamente dirigida. No que se refere à direção da atenção, ela pode estar dirigida para aspectos externos ou para aspectos internos. Então, para aspectos externos, compreende-se todo o mundo exterior, tudo aquilo que é captado pela via dos sentidos. Podem ser cheiros, podem ser sons, podem ser cenas, estímulos visuais, que captem a atenção dirigida para fora. Por outro lado, a atenção pode estar dirigida para dentro do próprio indivíduo, de forma reflexiva, introspectiva ou meditativa. Observem que cada situação demanda de nós direções diferentes da atenção. Se você está, por exemplo, dirigindo um carro, você precisa utilizar a atenção externa. Ela precisa estar dirigida externamente. Mas, por exemplo, se você está escrevendo um livro, ou se você está fazendo uma meditação, ou se você está num processo de reflexão, como, por exemplo, o processo terapêutico, uma psicoterapia, requer uma certa dose de atenção dirigida aos seus conteúdos internos. Então, o que vai decidir qual é a melhor direção da atenção é o momento e a atividade na qual o indivíduo está vivenciando. Quanto à sua amplitude, a atenção pode ser focal ou dispersa. Isso significa que nós podemos nos concentrar em algum campo delimitado ou restrito para a realização de alguma atividade específica, ou podemos espalhar o nosso foco atencional de modo menos delimitado. Observem, por exemplo, o trabalho de um cirurgião, que precisa focalizar toda a sua atenção naquela atividade que ele está fazendo. Ele requer atenção focal. Por outro lado, vamos recuperar o exemplo da direção. Dirigir um carro requer uma certa dose de atenção dispersa, pois você precisa estar atento ao que se passa na rua, aos pedestres que, eventualmente, podem atravessar o seu caminho. Você também precisa estar atento ao volante, aos pedais, à troca de marchas. Eventualmente, se você diminui ou abaixa o volume do rádio, se alguém conversa ou não conversa com você, se você deseja fechar as janelas ou abrir as janelas do carro. Então, a sua atenção precisa ter um certo grau de amplitude e dispersão para que você possa executar essa rotina adequadamente. No quesito qualidades da atenção, podemos pensar em dois conceitos básicos, a tenacidade e a vigilância. A tenacidade refere-se muito ao que já foi dito como a atenção focal, que é a capacidade de fixar e de manter a atenção sobre um determinado estímulo. E a vigilância é a capacidade de mudarmos de foco de um objeto para outro quando necessário. Para isso, perceba a significação das palavras. Imaginem um vigilante que não fosse capaz de estar atento a tudo. Certamente, ele não seria capaz de guardar o patrimônio. Da mesma forma, a tenacidade, que é a perspicácia, a capacidade de responder prontamente aos estímulos. Tenacidade, portanto, significa foco. Vigilância, portanto, significa maior amplitude, maior capacidade de mudança de foco quando necessário. Vamos falar um pouco agora sobre as teorias neuropsicológicas da atenção. Percebam que elas basicamente tratam dos mesmos aspectos das teorias psicológicas que nós acabamos de nos referir. Talvez elas sistematizem de forma um pouco mais organizada. Então, observem que cada uma dessas caixinhas traz um elemento importante da função da atenção. Foco e atenção. Atenção seletiva. Atenção dividida. Atenção alternada. Atenção sustentada. E a seleção de resposta e controle seletivo. Para que a nossa atenção, enquanto uma função global, funcione adequadamente, todas essas caixinhas coloridas precisam também estar funcionando. Na primeira delas, à esquerda, foco e atenção. Como eu já disse a vocês, a capacidade de atenção concentrada, de focalizarmos a nossa atenção em um assunto específico. Mas para que esse foco também ocorra, é necessário que a nossa atenção também seja seletiva, pois muitos estímulos podem competir com esse foco. Imagina que você está indo para uma prova e você precisa fazer uma leitura e você está indo de ônibus. E aí você quer fazer uma leitura no ônibus. E naquele momento há muitas distrações. O movimento do veículo, a conversa das pessoas à sua volta, a paisagem passando por você. Ou seja, eventualmente alguém que entra com um perfume muito forte e tira sua atenção. Então todas essas informações à sua volta não são relevantes para a sua tarefa, que é ler o livro. Então você precisa ser capaz de eliminar estímulos, que são concorrentes ou produtores de distração. Por isso a atenção seletiva é importante na realização dessas tarefas. Já a atenção dividida é aquela que requer o processamento simultâneo de dois ou mais estímulos. Imaginem, por exemplo, a atividade de cozinhar, na qual a gente precisa se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, realizar muitos processos ao mesmo tempo. Então se nós fôssemos somente focados e somente seletivos, possivelmente a nossa comida não sairia adequada, porque nós precisamos saber dividir a atenção entre muitas tarefas. Da mesma forma, sabermos alternar a atenção, que é a capacidade de mudança de foco quando é necessário. Então a atenção alternada significa a capacidade da nossa atenção de alternar o foco sempre que necessário. Percebam quando nós estamos em uma conversa em grupo. Uma pessoa diz uma coisa, uma pessoa fala outra coisa, e você quer responder uma ou outra pessoa. O próprio exemplo da sala de aula faz referência à atenção alternada. Então nós vamos mudando o foco para o que cada uma dessas pessoas fala e sabemos também retornar para o foco da nossa conversa quando é necessário. Então esse é um bom exemplo de como a atenção alternada pode nos ajudar em situações como essa. Já a atenção sustentada é a capacidade de manter a nossa atenção sobre determinado assunto por um longo tempo. Então percebam que quando nós estamos tentando nos concentrar em alguma atividade, muitos distratores podem ocorrer. O celular, a televisão, a conversa de outras pessoas. Então todas essas funções precisam operar adequadamente para que a gente possa, por fim, lá na caixinha à direita, selecionar a resposta desejada, controlar a resposta que é a desejada para cada situação. Bom, entremos então nos aspectos de alterações da atenção. Observem que as alterações da atenção são alterações basicamente quantitativas. A primeira delas é a hipoprossexia, que é a diminuição global da atenção. A hipoprossexia envolve a perda da capacidade de concentração. Muitas vezes também se manifesta na forma de cansaço. Então nesse indivíduo com hipoprossexia percebe-se uma dificuldade em compreender os estímulos que estão à volta dele. Alguns exemplos que podem manifestar hipoprossexia são transtornos de humor, como a depressão e o transtorno bipolar, quadros esquizofrênicos e o próprio mal de Alzheimer. Portanto, quadros neurológicos e de transtornos mentais. Percebam que a palavra hipoprossexia, quando dividida em duas partes, remete à ideia de baixa hipoprossexia, que vem do latim prestar atenção. Então hipoprossexia significa uma baixa da capacidade de prestar atenção. Em seguida, nós temos a aprosexia, que é a total abolição da capacidade de atenção. Então nós estamos num nível de alteração mais grave, mais profundo, do que o apresentado anteriormente na hipoprossexia. Ou seja, na aprosexia, por mais variados que sejam os estímulos utilizados para atrair a atenção do sujeito, ele não responderá. Então nós podemos observar aprosexia em casos graves de esquizofrenia, depressão psicótica, em casos de delírio, que nós já falamos na aula sobre as alterações da consciência, que são síndromes confusionais agudas, e casos também de senilidade. Também há casos de hiperprosexia. Então o oposto da hipoprossexia é a hiperprosexia. Ou seja, um aumento da atenção, um aumento exagerado da atenção. Então em situações de hiperprosexia, o indivíduo detém a sua atenção sobre certos objetos de forma muito intensa, o que produz distração para outros aspectos. Podemos observar a hiperprosexia em quadros maníacos, em síndromes obsessivo-compulsivas e também em certos casos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma outra classificação importante, embora não necessariamente implique em patologia, é a distração. O que é a distração? A distração é um termo que designa uma superconcentração ativa da atenção sobre certos estímulos, sobre certos conteúdos ou objetos, sendo que os demais estímulos à volta do indivíduo podem ficar inibidos. Ou seja, uma pessoa distraída, ela está distraída para tudo o mais à sua volta, mas ela pode estar hiperconcentrada em uma atividade na qual a sua atenção está dirigida externamente ou internamente. Percebam, por exemplo, o caso de uma pessoa que está muito preocupada com certos aspectos da sua vida, da sua carreira, e essa pessoa vai ao supermercado, quando chega em casa, percebe que estava calçando sapatos de pares diferentes. Esse pode ser um exemplo de distração, por superconcentração ativa da atenção em certos aspectos da sua vida. Por fim, há a distraibilidade, que é um estado patológico que indica instabilidade e mobilidade acentuada da atenção voluntária. Ou seja, na distraibilidade, observa-se muita dificuldade em fixar a atenção, em manter o foco, o que geralmente produz improdutividade para as tarefas desejadas, sejam tarefas escolares ou tarefas profissionais. Nesses casos, então, a atenção é facilmente desviada de um objeto para outro. É uma manifestação muito comum, por exemplo, nos quadros de déficit de atenção e hiperatividade. Então, nesse slide, nós temos alguns exemplos de distúrbios neuropsiquiátricos e neuropsicológicos, onde manifestam-se alterações relevantes da atenção. O primeiro deles é o delírium, que é a síndrome confusional aguda. Nestes quadros, manifestam-se estados de hipoprosexia ou até mesmo de aprosexia, dependendo da gravidade do estado confusional que o paciente se encontra. Em quadros de transtorno cognitivo leve, muito comuns em idade avançada, pode-se manifestar também alterações da atenção. Em quadros demenciais, também na demência de Alzheimer, que tem fundo neurológico, os pacientes se mostrarão confusos e desatentos. Observem agora nessa tela alguns exemplos de transtornos mentais, onde também se manifestam alterações da atenção. O primeiro deles é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que consta na CID-10, na categoria F90, de transtornos hipersinéticos. O indivíduo com transtorno de déficit de atenção tem muita dificuldade em manter o foco, em inibir estímulos distratores, em sustentar a sua atenção, e também em alternar e voltar a sua atenção para o foco da atividade necessária. Nos transtornos do humor, como a depressão e o transtorno bipolar, podemos também observar alterações significativas da atenção. Na depressão e na fase depressiva do transtorno bipolar, geralmente observamos hipoprossexia. Já na fase maníaca do transtorno bipolar, geralmente observamos hiperprossexia ou até mesmo distraibilidade. No transtorno obsessivo compulsivo, podemos observar uma importância, uma atenção muito grande para os rituais compulsivos, os rituais que se repetem sistematicamente associados a ideias obsessivas. Isso pode produzir também distração para outros campos importantes da vida do paciente. E por fim, na esquizofrenia, em episódios moderados ou graves, também podem se manifestar alterações significativas da atenção. Por fim, falemos um pouco sobre a semiotécnica da atenção, ou seja, como avaliar a atenção. É muito importante que nós observemos o paciente e, se possível, que façamos algumas perguntas a ele. Vejamos, por exemplo, se ele tem dificuldade para se concentrar, se ele apresenta dificuldades para organizar e cumprir as suas tarefas, ou se ele perde ou costuma esquecer as suas pertences com frequência. Eventualmente, essas perguntas não poderão ser feitas para o próprio paciente, dependendo da forma como ele se apresenta, ou se o paciente é uma criança. Nesses casos, precisaremos entrevistar pais, responsáveis, acompanhantes, e no caso das crianças, possivelmente também os professores. Estes poderão trazer informações valiosas para o processo de anamnese. Além da entrevista da anamnese, do exame das funções mentais desse paciente, nós também podemos contar com algumas ferramentas de avaliação, entre elas os testes psicológicos. Existe uma lista de testes bastante abrangente. Esse não é o tema dessa aula, porque eles requerem uma explicação mais pormenorizada. Entretanto, o livro ao qual eu faço referência durante toda essa aula, que é o livro do Paulo Dalgalarondo, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, apresenta já algumas informações prévias a respeito destes testes. Quem tiver maior curiosidade a respeito de testes psicológicos que avalia a atenção, recomendo a leitura inicial desse capítulo, que é o que aparece no rodapé de todos esses slides, e que posteriormente procure leituras mais específicas sobre cada um desses testes. Por fim, essas são as referências geralmente empregadas nas minhas aulas. São três livros, basicamente. Existem outras fontes importantes também, mas eu tenho trabalhado nas aulas com esses três livros. O livro do Paulo Dalgalarondo, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, o livro do Elie Cheniot, Manual de Psicopatologia, e o livro do Isaías Paim, Curso de Psicopatologia, todos os três amplamente disponíveis para compra no mercado. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. E deixem lá a sua curtida, compartilhem à vontade essa aula. Espero que ela possa ajudar todos vocês. Até a próxima aula. Um abraço.